A CIDADE NO BRASIL Com a cabeça cheia de problemas Um me resolvete Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos, você finge que não vê Por te deixar, por te desfrir Mas pode ir E vai com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar vagar Eu se encargo Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu forrar Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Fala aí Fala demais Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Então, eu vou deixar Para...